Você ganhou mas não leva, eu sou o marido da Eva Você ganhou mas não leva, eu sou o marido da Eva Certidão de casamento não resolve no momento, fato é chão Se eu tenho no pescoço entalado este caroço, eu sou mesmo é seu adão Você ganhou mas não leva, eu sou o marido da Eva Você ganhou mas não leva, eu sou o marido da Eva Descobri no fim da festa que a maçã era indigesta, fiz asneira Se a serpente não me engana, eu comi era banana, sobremesa brasileira Se a serpente não leva, eu sou o marido da Eva Você ganhou mas não leva, eu sou o marido da Eva Você ganhou mas não leva, eu sou o marido da Eva Se a serpente não leva, eu sou o marido da Eva